METE PRIMEIRO E ARRENTA FIITO! Não, mete-o, mete-o, vai buscar a... mete-o isso aqui. Não, oh, oh, oh! E olha aquele cagaranho toda torta! Agora vem com a lei. Quer ver o patroler empurrá-lo a ele? Olha a mantina nova! É, se vê dele! Olha lá... Vamos ter mais a direita. A grelha não está torta! É que fica a ponto de ficar assim porque falta-me a coisa. Olha lá, o que é que caiu? É que caiu? Não! Que cheia do bensinho que caralho! Que cheia do bensinho!? Fico! 2.100, cara! 2.100.000, foda, mê! 2.100.000, foda, mê! Ele tá ficando, olha o homem! Bora, olha onde eu passei!